Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você Entrar É só bater que eu vou abrir pra você Entrar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata Maranata Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você Entrar É só bater que eu vou abrir pra você Entrar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata 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 Seja bem-vindo Que Deus te abençoe Também Daniel Bispo Já traz o Bispo até no nome? Ei Que benção Glória a Deus Glória a Deus Vamos dando início a mais um entre nós Você em casa E eu aqui com você Pra glória do Senhor Jesus Nós decretamos Nós consagramos O nosso dia A nossa família A nossa família Ao Senhor Jesus Cristo E nesse meio Do dia, né Entre manhã e tarde Onde iniciamos a noite Aqui Não Entre tarde e noite, né Onde iniciamos a noite Às 18 horas Queremos decretar A oração da família Queremos decretar Queremos consagrar O nosso dia A nossa casa As pessoas que nós mais amamos O nosso porto seguro Para o Senhor Jesus Cristo Convido você A fazer isso comigo Agora Vamos clamar pela presença Do Espírito Santo de Deus Em nossas vidas Senhor, nós Te adoramos Nós Te amamos Nós bendizemos O Teu Santo E poderoso nome Agradecemos a Ti Por quem Tu és Pelo Pai maravilhoso Que Tu és Clamamos Vem! Senhor Sobre as nossas vidas Acampo Teus anjos Ao nosso redor Abençoe Protege As nossas famílias As pessoas Que nós amamos Cuida Senhor Deus Do pobre Da viúva Do necessitado Nessa hora Visita as pessoas Que precisam De um socorro Nessa vida Que tem ansiedade A minha vida Que Deus Que será Que Deus Seja na área financeira em qualquer relação de um casal, que quando ele entra, o cordão de três pernas não quebra, não rompe, Senhor abençoa esse casamento, abençoa essa família, cuida das pessoas que estão desesperançosas, tristes, abençoa cada um Pai, prospera, cuida em o nome de Jesus, vem teu Espírito Santo sobre nós, é a nossa oração, cuida dos nossos lares, das pessoas que amamos, em o nome de Jesus, amém. Ah que gostoso começar esse programa, que gostoso sabemos que Deus nos permite, esse veículo e hoje novamente ele realizou milagre, todos os dias gente, é impressionante os milagres que eu tenho vivido, vem o valor certinho, assim com precisão às vezes de centavos, ou sobra dois reais, três reais para pagar a conta daquele dia, você fala como? Milagre, milagre, né? Milagre todos os dias, nós precisamos reconhecer o que Deus faz nas nossas vidas, é o milagre na área financeira, quando alguém sai da nossa vida, às vezes, nossa, mas porque saiu, eu não queria que essa pessoa saísse, mas é milagre que Deus deu o livramento, quando você fala, poxa, mas eu não queria que fosse dessa forma, é milagre, porque Deus operou de uma outra forma, ela vai ser melhor para você, para mim, milagre, milagre que a gente vive todos os dias, para a glória do Senhor Jesus, e Ele me permite, através desse milagre, das ondas de televisão, poder estar falando com você, que eu não, muitas vezes não conheço, está do outro lado da telinha, mas que para mim é como se estivesse aqui, com a gente, porque Ele me dá essa oportunidade de nós conversarmos, conversarmos, trocarmos ideia, trocarmos experiências, e eu quero falar com você agora, o telefone é 11-910-36-36-36, olha aí, já estou sendo informado aqui, que tem hoje, a Neuza, que ontem ligou, e caiu a linha da Neuza, mas hoje ela está aqui para falar com a gente, está bem Neuza? Aleluia, glória a Deus, que maravilha, seja bem-vinda a casa de Deus, que aí é a casa de Deus, amém, amém, eu sinto isso no meu coração, de coração, amém, querida, eu te amo muito, muito, mas eu sou para mim, seja maravilhoso, seja a luz do mundo, seja um bom perfume de Cristo, que exala um bom perfume, seja tudo, aleluia, que bom falar com você. Eu não sou doida para falar, não consegui, você viu? Eu falei que ele disse que eu estava falando com o pastor Giovanni. Lembro, aham. Claro que sim. No meu filho, salvo. Como? Eu fiz 0,3 anos. E ele ficou doido com a minha filha quando conheceu, eu falei, não, mas você não pode amorar a minha filha, não, que as mulheres ficam tudo em cima de você, não pode. Eu não deixei. É verdade? É, minha filha falou, não, mãe, não quero namorar com ele, não, ele é muito mulherengo, ele era assim. Quem que é esse que você está falando? Pastor Giovanni, que estava com você aí um dia desse, cantor, agora ele é cantor. Ah, mas ele era mulherengo? Nossa, as mulheres andavam atrás dele, ele sabia o que fazia. Mas ele... Lá no Brás, no Brás, eu morava bem de frente. Mas ele não era pastor ou já era pastor? Não, ele era criado lá dentro, porque foi pra lá muito novo, né? Ah, bom. Ele era precadista. Aí, aí você me assustou, era músico da igreja. Ô, 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 ô... É, tem muito músico namorador mesmo, viu? Não, eu fui na casa dele, conheci a mãe dele, o pai dele, lá na... Esqueci como é que se chama, lá onde mora o pai dele, a mãe dele. Eu conheci a família inteira, eu trazia queijo de Minas, doce pra ele, pra família. Eu era de lá, eu era ombreira de lá. E aí ele veio cantar aqui no programa? Aí ele foi, tava lá, e ele veio aí, eu queria tanto falar com ele, ele ia dar risada na hora que ele falasse. Eu falasse pra ele que eu tava viva, eu ia ficar achando graça. Mas isso... Mas isso faz muito, uma ombreira da igreja. Mas isso faz muitos anos? Faz, há muitos anos, isso. Ah, bom. Por exemplo, agora ele não tá mais lá, ele já saiu, ele agora canta solo, né? Ah, bom. Aí ele... Ele tava na igreja plenitude de Deus, ali na Céus Garcia. Eu fiz tudo, coloquei lá dele, mas não consegui. É porque Deus não permitiu. Eu sou assim. Ah, mas é o Giovanni, agora que eu tô entendendo, é o Giovanni Tecladista que casou com a Lauriceia? Eu não sei com quem que ele casou, não. Ele casou com a Lauriceia, cantora também. Ah, agora eu sei. É, o Giovanni disse que ele era da pá virada mesmo. Ele era. Não, ele era. Se eu souber... Olha, não, não vou nem contar pro senhor, do meu tempo ali da igreja. Não era ele só, não. Tinha pastor lá que a gente via com os olhos da gente, de Deus. A mulherada correndo atrás. Era uma coisa estranha. Quando a igreja era ali, né? Olha, a mulherada correndo atrás de pastores, às vezes o pastor, ele está como todo líder à frente de um trabalho, ele causa admiração pras pessoas, porque são pessoas que muitas vezes estão falando, as pessoas se admiram. Agora o pastor não tá lá pra isso. O pastor tá lá pra orientar vidas, o pastor tá lá pra orientar pessoas. Aí ele tem que ser um homem de Deus duas vezes, né? Porque ele tem que entender a função dele. Eu não posso estar falando aqui do ar que é feito. Mas eu morava ali do lado, depois eu mudei pro lado, na rua Bresta, eu tinha um restaurante. Eu dava comida pros pastores aos filiais da Igreja Universal, na época era obreiro e dava. Eu dava o café da tarde pras obreiras, pros pastores. Era muita conversa. A gente quer saber muita coisa, mas não. Ô Nilza, mas você sabe, você sabe que é igual, é o seguinte, quando uma pessoa, que nem o pastor, por exemplo, a maior parte deles, como você disse, foram criados na Igreja, são moços jovens. A gente não pode ser hipócrita de dizer que não tem um monte de jovens pivetados lá, que tá sendo conduzido, orientado na obra de Deus, e muitos deles erram. Tem padre que erra, tem pastor que erra, tem padre novo, pastor novo, espírita novo, que não erra também, tá namorando, tá querendo casar, tá querendo... Mas só que, sabe o que acontece, Nilza? O que eu realmente acho errado, é se o pastor tiver uma vida pastoral, casado com uma família, aí ele tem que ter vergonha na cara, tem que ser sério com as coisas de Deus. E tem outra coisa, se ele tiver casado com a sua esposa e tudo, dizer que eles não erram, muitas vezes, alguns deles também se desviam e erram. Quando isso acontece, que é triste, mas são homens, falhos, pecadores, humanos, quando isso acontece, o que eu acho muito maravilhoso, é a visão do líder da Igreja. Por exemplo, o Bispo Macedo, uma das coisas que eu mais admiro nele, e eu pude comprovar, com lideranças importantíssimas da Igreja, pessoas, assim, o segundo, terceiro escalão da Igreja, gente assim, muito, muito, muito influente dentro da Igreja Universal, que quando errava, o Bispo Macedo, ó, cortava e manda lá pro começo do banco de novo. Dizer que não tem erro, tem. Isso era. Não é verdade? Eu conheci muitas obreiras, um tif de obreiras, que era da Igreja, fizeram coisa errada, ele tirou fora. Então. E assim era assim, desse jeito, ele era assim mesmo. Ô Nilce, eu não tô querendo pôr... Eu não tô querendo pôr palavra na tua boca, até porque você é uma pessoa esclarecida, mas eu acho bonito esse teu testemunho, porque o que acontece é o seguinte, eu, tô falando aqui em rede nacional de televisão, a minha rede que Deus me conferiu, eu tinha meus senãos contra o Bispo Macedo, eu falo, peraí, Bispo Macedo, ficava meio assim, só que quando eu conheci mais de perto, e não tive a honra ainda de apertar a mão dele, mas quando eu conheci mais de perto, as pessoas que trabalhavam com ele, quando eu conheci mais de perto a visão, quando eu vi um monte de gente que voltou lá pro banco da igreja pra ser discipulado de novo, porque pisou na bola enquanto pastor, enquanto presbítero, trabalhando na obra, ele não admite. Uma vez eu fui num culto dele, e essa foi a vez que eu mais admirei, ele falava ali pra cerca de quatro mil pastores, eu tava lá, pastores de todas as denominações, ele passou um vídeo de uma pessoa endemoniada mesmo, dizendo, eu era da igreja, mas agora eu quero ir pro inferno, a pessoa falava, sabe? Ai, ai, repreendi. Uma coisa tá repreendida em nome de Jesus, mas uma pessoa endemoniada, daí ele disse assim, tá vendo isso aqui? Muitas vezes a culpa é de vocês, apontou pros pastores da igreja, e disse, quem dá mal testemunho vai ter que se entender com Deus. Levanta minha esposa, aí levantou a Esther, a esposa dele, dona Esther. Aí ele falou, eu estou há cinquenta anos casado, e eu quero que alguém aqui aponte uma pisada na bola que eu dei no meu casamento. Aonde eu vou, minha mulher está comigo. Então é um homem correto. Ele disse, eu quero que alguém aqui aponte um templo que eu aluguei e não paguei o aluguel. Então nós temos que ser exemplo. Daquela forma que ele falou com os pastores, que não eram nem da igreja dele, ele dizia assim, muitas vezes nós repreendemos a pornografia, mas trazemos pornografia para dentro de casa. Quando alguns de vocês pastores se desviam e entram na internet e olham pornografia. Assim, eu falei, que cara corajoso. E ele terminou ajoelhando, assim na frente do, na frente da Arca da Aliança, de costas para o público, para os pastores, e orou a seguinte oração, alguma coisa por aqui. Deus, se eu escandalizar a ti, me recolhe. A hora que ele falou isso, eu falei, meu Deus, que homem sério. Porque o cara tem que ter ousadia para estar errado e falar um negócio desse diante de Deus. É isso. Então o que eu acho? Que a liderança da igreja, ninguém é obrigado a nada. Não. Nada. Ah, eu quero ser namorador, eu estou aqui, estou ali. Tá bom, então eu não sou crente, então eu não sou pastor, não sou nada. Pronto. Agora... O pastor Giovanni, ele era muito jovem, né? Ele era cheio de... Ah, ele ficava todo mundo... Ele achava beleza, né? Ficou lá, todo mundo em volta de... Cantor, né? Cantor. Eu falava para ele, pastor, eu falava, dona Leuza, eu não sou pastor, eu sou tecladista. E ele era mesmo tecladista da igreja. Olha que legal. Ele era bem focada lá dentro, com a obreira que tomava conta das obreiras, dona Laura, eu nunca esqueço daquela mulher maravilhosa e o marido dela. Que é da igreja e o bispo dava maior... Nossa, e eles estão lá, acho que até hoje. Eles foram tudo para lá, para aquela outra igreja maior, lá onde que é mesmo? A plenitude? Santo Amaro. Ah, não, a igreja é de Santo Amaro, é. É, lá na João Dias. A Universal, na João Dias. Eu cheguei lá, eu cheguei lá. Que legal. Eu vendia roupa, Rinaldo, pastores ali no Brás. Eu vendia perna, eu vendia camisa, eu vendia tudo social. Que legal. Eu era focada lá dentro mesmo, graças a Deus. Eu me tratava muito bem. Que legal. Só que eu fiquei lá há 10 anos, um dia eu saí. E era essa visão que eu estou te falando mesmo ou estou enganado? Não, é desse jeito que o senhor falou, é verdade. Se o pastor errasse, podia errar, porque tem um monte de gente humana errando. Não, não, ele mandava para o banco, não tem jeito. É o pastor, é o obreiro, tudo ele mandava para o banco, ele não deixava, não. É isso aí, isso é, então, é isso aí. E era assim. É um testemunho, né? Aqui também a Marcinha, Marcinha trabalhou também na Line Records. Eu saí de lá, mas não foi por ele, foi por nada. É o Espírito Santo de Deus que me tirou. A Márcia também trabalhou. E não é outra igreja. A Márcia que trabalha comigo, vem cá, Márcia, você também trabalhou. Eu gosto de coisa ao vivo e de verdade. Você também trabalhou na Universal, na Line Records, né? Que é gravadora da Universal. Sim. Se converteu lá. E me converti na Universal há 43 anos atrás. E o que o Rinaldi falou agora aqui é a pura verdade. Entendeu? Todos nós temos defeito, mas isso aí ninguém pode falar deles. Eles é muito correto, né? Muito correto. Combinavam, atrasou o pagamento com você ou não? Nunca. Combinavam e cumpriam. Cumpriam, cumpriam. E são muito sérios, né? Muito sérios, muito. Então, eu não tenho nada, ó, não recebo nada da Universal. A Universal não põe um real aqui, nem nada. Mas eu tenho o zelo pela obra de Deus e eu acho que nós temos que falar aquilo que é verdade. Não é? Eles são pessoas sérias com a obra de Deus. Cérias. Agora, o que a Neuza viveu... Obrigado, Marcinha. Obrigado, querida. Agora, o que a Neuza viveu também é um barato, porque ela falou do Giovanni, que era um jovenzão tecladista, fazia questão de dizer... E estava lá namorando. Aí não deu certo com a sua filha. Sua filha não quis ele. Eu não deixei, não. Não deixei nem chegar perto. Uma filha, até quando fez 18 anos, eles fizeram ela no jornal, eu tenho aqui na minha casa guardada. Eu tenho uma testemunha que eu dei a primeira vez e pus o ego lá no jornal. Falei, meu Deus, eu não preciso disso, não. Que legal. Quando eu estava no restaurante, eu dava comida para eles. Eu tive a audácia de abrir um restaurante dentro da minha casa. Tinha 15 mesas. Que legal. Era muito grande ali na Rua Bressa. Depois eu queria mudar, mas não deu, porque eu não achei um lugar para pôr outra vez. O restaurante eu tive que entregar a casa, porque o homem estava vendendo a casa, eu tive que sair, né? Aham. Não achei outro lugar. Depois que eu mudei para a Vila Maria. Você, então, é empreendedora, né, Neuza? Você é empreendedora. Eu fiquei colocada lá dentro. Aí eu tinha... Agora eu vou contar a história para o senhor. Pois não. Eu vendi para um pastor uma roupa, camisa, vendi uma roupa social. O pastor não me pagou. Ih, esse é picareiro. Aí de onde que eu fui? Eu fui logo direto aonde que era que fazia os pagamentos. Lá na Universal? Não, dentro da Universal. Aham. Aí o pastor falou, peraí que a senhora vai receber. Eu vou procurar esse pastor e ele vai deixar o dinheiro que só vem do estático e no escritório. Foi acontecer e deu certo? Ah, era bom demais o tempo que eu estava lá. De novo eles fizeram o cidadão cumprir. Não, aí eles me pagaram direitinho. Olha aí, olha aí. Ó, isso que você está me dando é um testemunho. Eu estou aqui com o telefone aberto. A gente não filtra ligação nenhuma. E eu gosto mesmo de falar isso. Porque o povo precisa ter uma oportunidade de conversar, de dizer as coisas certas, as coisas erradas. Não, e agora só que eu tenho... A minha testemunha eu já dei para o senhor, né? Já. Eu sou uma serva do senhor. Que eu estou aqui viva porque Deus me ressuscitou e me fez não andar. Aleluia. Eu não andava. Eu comecei a vender minhas roupas sociais novamente. Estou aqui muito feliz. Eu cheguei lá do Brás agora mesmo. Eu não andava agora. Eu cheguei e meu filho me pegou na Vila Maria e me trouxe. Todas as vezes que eu vou para lá ele me traz, porque ele mora aqui perto. E você vai andando? E eu tirando uma palavrinha para o senhor, se eu quero ouvir. Com certeza. Eu tenho uma palavra também aqui. Eu tenho. Com certeza. Para a honra e a honra de Deus. Amém. Quero ouvir sim. Eu posso tirar uma palavrinha para o senhor? Faço questão disso. A primeira palavra que eu tirei aqui, ó. Deixa eu ver se eu enxergo meu óculos e está terrível de ruim. Vou passar no oculista. Eu também preciso passar. Aliás, me dá o óculos que o Patatá mandou para mim. Como é que é? Me dá o Henrique. Aqui, dá aqui o... Dá aqui, né? É. Pode? Pode ler, professor? Pode. Faça favor. Na casa do justo, há grande tesouro. Aleluia. Mas, na... Deixa eu ver aqui que eu estou vendo. Deixa eu dou em conta. Na casa do justo, eu falei há grande tesouro. Mas, na... Na ronda, renda, nem sei o que é isso aqui. Aos perversos, há perturbações. É o provérbio 15 e 16. Procura para mim o provérbio 15 e 16. Faça favor. Na casa do justo, há muitos tesouros. Na casa... Mas, na renda, né? Na renda dos... Na renda dos perversos. Na tenda. Será que não é na tenda? Na tenda dos perversos. Na renda dos perversos, há perturbações. Provérbio 15 e 16. 15 e 6. Provérbios 15 e 6. Agora, vou... Deixa eu ver na minha... Deixa eu ver na minha versão... Na minha versão... É 15 e 6, é isso? Na minha versão da Bíblia... Da Bíblia... É... Na linguagem de hoje. Na casa do homem direito, há muita prosperidade. Mas, o lucro dos maus, traz dificuldades. Aí, no teu, é na renda mesmo. Na renda... É, renda dos perversos, né? Na renda dos perversos, o quê? Na renda dos perversos, há perturbações. Olha lá. Na renda... Aqui é... Mas, o lucro dos maus, traz dificuldades. Na renda do perverso, há perturbações. Olha que coisa, Maru. Isso, isso. Olha que palavra linda que você me trouxe. Vamos discorrer um pouquinho... Vamos discorrer um pouquinho sobre ela. Olha que coisa fantástica. Na casa do justo, há muita... Agora me faltou. Na casa do justo, há muita... Neuza. Espera aí. Fechei a Bíblia aqui. Você deve ter guardado. Na casa do justo, há muitos... Tesouros. Tesouros. Pronto. Perdi a palavra. Na casa do justo, há muitos tesouros. É só o tesouro financeiro? Perverso, perturbações. Pois é. É só o tesouro financeiro? Não. É o tesouro da família. É o tesouro da saúde. Há muitos tesouros. Há o tesouro financeiro. Na casa de quem? Do justo. Aquele que procura agir com justiça. Agir com seriedade. Cumprir aquilo que combina. Honrar a palavra. Agora, mas na casa do perverso. Ah, eu vou ganhar desse jeito. É tudo na... Né? Tudo na perversidade. Né? A perturbação. Espera aí. Não tinha que ter dinheiro? O cara está fazendo um monte de coisa errada? Não. Tem perturbação. O que você falou para ver o 29? O 29 também. Olha aqui, ó. O Senhor está longe dos maus. Porém, ouve a oração de quem é correto. De novo. Por que que tem perturbação? Porque Deus não está na perversidade. Deus está com o justo. Com o justo tem tesouro. Com os maus tem perturbação. Deus não aprova. Aquele que é mau, aquele que é perverso. Agora eu vou tirar a palavra para você, tá, Neuza? Será que a Neuza sumiu? Aqui, ó. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Olha que coisa maravilhosa que é a liberdade, que é a transparência nesse programa. Primeiro Deus falou dos justos. Agora, em Deus, agora é o lado do homem. Primeiro é o lado de Deus. Deus aprova o justo, não o perverso. Agora é o lado do homem. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o mal que pode me fazer o homem. Nossa, o que é que aquele cara vai me fazer? Não, meu chefe pode me fazer mal. Se ele fizer, ele é perverso, ele vai ter perturbação. Deus não vai abençoar ele. Então, tem os dois lá, não adianta. Quem é que não temerei o que pode me fazer o homem? Então, está aí a palavra para você, tá, Neuza? Caiu. Aí, que pena. Caiu de novo a ligação dela. Mais um beijo no teu coração. Gostei dessa conversa franca, aberta e verdadeira. Que Deus te abençoe. Felicidades para você, viu? Um beijo no teu coração. Anderson. Agora, Rinaldi. Deixa Deus te usar. Amém, vamos adorar. Você também não foi convertido na Universal, não? Não, não fui. Qual a igreja? Tive uma passagem por lá. Ah, é? No comecinho. Que legal. Comecei aí as primeiras vezes. Que legal. Dentro da igreja, fui na Universal. E eu falei muita coisa errada, não? Não, não. Está certíssimo. Amém. São sérios. São sérios. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá bom. Que Deus abençoe, tá? Amém, Rinaldi. Deus abençoe. Eu não recebo nada aqui do Bispo Macedo. Até gostaria, viu? De que ele botasse um programa aqui e ajudasse a gente na rede, né? Mas é a admiração mesmo de quem foi mais a fundo e entendeu o que é um homem de Deus. E pelos frutos você vê, é pelos frutos que você vê a árvore. Se não fosse Deus, Deus já tinha derrubado há muito tempo. Olha que eles tiveram o Rede Globo em cima. Eles tiveram outras igrejas e uma série de situações. Mas aquilo que é de Deus, aquilo que Deus constrói, o homem não destrói. Olha aí. Não temerei o que me pode fazer o homem. Então, é uma igreja que eu passei a ter admiração. Tá? Um beijo para toda a Igreja Universal. O Bispo Macedo, que não deve estar assistindo. Mas que esse beijo chegue nele. E para todos os membros da Universal. Vai lá. Deus te abençoe. Vai. Não temerei. Não temerei. Deus te abençoe. Não temerei. Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Coupe que vem pra disfarçar Aleluia! Pode alguém ter duvida Mas sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Quem sabe mais A água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Sempre será Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Não tem como explicar Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou em seu falar Teologia pra explicar Onde que vem pra disfarçar Pode alguém ter duvida Mas sei que há um Deus a te guardar E eu, tão pequeno e frágil E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, tá? Tá vindo de ver Tá venda fonte da vida Dá venda fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Deus me preparou desde criança, eu creio Pra hoje poder ter essa oportunidade de falar com você que está aí em casa Eu sou uma pessoa que me emociona muito fácil Mas ao mesmo tempo eu não acho que é tão fácil assim Tudo que a gente vive que não tem como não se emocionar A gente precisa aprender a ouvir canções prestando atenção na letra Você consegue soletrar a letra sem cantar? Nada é igual ao seu redor Nada é igual ao seu redor, olha que coisa linda Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou Olha, tudo se faz no seu olhar No seu falar Todo o universo se formou no seu falar A palavra de Deus Foi o início do universo Se formou através, né? Teologia pra explicar Teologia pra explicar Pode ter explicação Pode ter estudo Ou Big Bang pra disfarçar Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Mas sei que há um Deus a me guardar Olha que letra Que coisa inspirada por Deus Segue, segue, vai E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa Então Dono de toda ciência, sabedoria e poder Ó dar-me de bebê Da água, da fonte e da vida Não tem como não ser Uma música inspirada por Deus Eu tenho muita admiração Pelos compositores Se você tentar compor uma letra Tenta compor uma letra com outra É difícil Quanto mais uma inspiração dessa Dono de toda ciência Sabedoria e poder Aí vem o médico dizer Ah, não, você não vai viver Até o mês que vem Eu tenho profundo Profundo respeito pelos médicos Pelos advogados Pelos juízes Mas a última sentença Quem dá é Deus A última Veredito Você vai morrer, vai viver Por um mês, por dois meses Por um ano, dez anos Quem diz é Deus É só Ele Que é o dono da vida e da morte É só Ele Que pode dizer Se você vai dar certo Se você vai dar errado Se o seu filho vai dar certo Vai dar errado Esse menino é seu Parece que não vai dar certo Dobra a tua língua Fala da tua vida Para de profetizar bagunça Na vida dos outros Deus é aquele Que pode todas as coisas Ele abre porta Onde não tem nem espaço Tem nem parede Abre janela Fecha janela Abre porta E a porta que Deus abre Ninguém fecha Mas a porta que Deus fecha Também ninguém abre Não adianta você achar Que com teu poder Com teu conhecimento Eu dizer Não, porque eu sou Rinaldi Criei o patati Patatá Ele pode rir Do patati Patatá Agora dizer Que eu abro Alguma porta Em algum lugar Ele me permite Graças a Deus Grandes Contatos Uma boa influência Uma credibilidade Da seriedade Que eu procurei Construir E isso Eu tenho muita honra Por isso E a Bíblia também Diz Daí honra Quem tem honra Mas Se ele disser Vai Eu vou e dá certo Se ele disser Não vai Eu vou E se eu for Se ele disser Não vai Vai dar errado Então nós temos Que entender Que não tem bom Não tem político Não tem Médico Não tem juiz Não tem jogador De futebol Não tem ninguém Que quando quer Se colocar Acima da glória De Deus Dá certo E não tem ninguém Também Que sem A benção de Deus Aconteça Ah mas E o ímpio Aquele que está Fazendo um monte De mal Ele vive Perturbação Que nós acabamos De ver na palavra Ele vive problemas Você nem sabe Está postando no Instagram As fotos mais lindas Do lado das pessoas Mais bonitas Nos lugares Mais maravilhosos Vai a fundo Da vida dele E você vai ver Vai a fundo Agora aquela senhorinha Bonitinha Tranquilinha Ela tem um pãozinho Com manteiga Mas ela está feliz Tem prosperidade De outra forma Tem alegria De outra forma Ah então Você está pegando A pobreza Não Eu acho que Todo mundo Pode empreender Pode chegar Pode ser E deve ser Porque Deus Nos deu o melhor Nessa terra Para nós vivermos Vida Em abundância Mas Não é aí Que tem que estar Nossos olhos Não é nisso Que Está a prosperidade Porque Aonde estiver O teu tesouro Ali estará O teu coração Se o teu coração Está em Deus O teu tesouro É a tua família É Deus Realmente Você está no caminho certo Agora se achar Que o dinheiro O poder A fama A influência Vai resolver tudo Começou o caminho errado Pegou o cartão errado A senha É Jesus Cristo Por que Que esse cara Fala tanto isso Esse Rinaldi É maluco Por que Que o Rinaldi Fez sucesso Com o Patatipa O Patatipa O Patatipa O Patatipa Explodiu no Brasil inteiro Eu trabalhei Muito Muita gente Pode trabalhar O tanto que eu trabalhei Mas acho difícil Acordava todo dia Quatro e meia Cinco horas da manhã Para estar nas escolas Fazendo show de graça A partir das sete da manhã Show 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 Até seis Sete horas da noite Tirava a fantasia Vamos para o escritório Vamos contar os discos Que vendeu Que não vendeu Separar os cheques Preparar a roupa de amanhã Fazer isso Fazer aquilo Vai dormir meia noite Uma da manhã No outro dia Quatro e meia da manhã Há dez anos atrás Eu não tinha sofá Na minha casa Ah como assim? Não Eu podia comprar um sofá Mas eu não tinha Porque era escritório Era trabalho Vinte e quatro horas E já tinha vinte e cinco anos De Patatipa datar Eu já tinha quebrado Três vezes E não tinha dinheiro Para pegar a condução Aí o Patatipa datar Bum Explode O que que é? É a benção de Deus Ah mas você trabalhou muito Trabalhei muito Mas uma marca Que faz sucesso No país inteiro Antes de estar na televisão Uma marca Que vende mais Do que os produtos Disney no Brasil Uma marca Que tem mil quinhentos e poucos Produtos licenciados Que agora No mês da criança Só na semana da criança Pega meu Guto Faz um favor Pega meu celular Ou o teu Manda a mensagem Que o Igor mandou Para mim hoje Só no mês da criança Nós fizemos Cento e vinte e três mil Alguma coisa Telespectadores Em uma semana Telespectadores não É Ingressos As pessoas que foram assistir os shows Do patati patatá Em uma semana Só eu Fala Só eu mesmo Mas nem jovem Quanto mais veinho Barrigudinho Vou conseguir Jesus Cristo É que proporciona isso Cento e vinte e sete mil Trezentas e setenta e sete pessoas Cento e vinte e sete mil Trezentas e setenta e sete pessoas Assistiram o show do patati patatá Pagantes E alguns não pagantes Depende do evento Se foi aberto Mas computado Com pessoas Contadas Cento e vinte e sete mil Trezentas e setenta e sete pessoas Assistiram o patati patatá Em uma semana Sou eu O Maracanã Cabe quantas pessoas Sentado É Mas O Allianz Parque Parece que cabe quarenta mil Quarenta mil São três Allianz Parque Três Allianz Parque E meio Três estádios lotados Que assistiram o patati patatá Em uma semana Sou eu Olha para a minha cara Vê se sou eu Não é É Deus É a bênção de Deus Que enriquece Não acrescenta dores Toda honra Seja dada a Ele Toda glória Seja dada a Ele Todo louvor Seja dada a Ele E aí sou eu Que estou tocando Esse canal de televisão Olha a conta As luz ligadas Olha O quanto a gente Trabalha É apertado Sim É um milagre Por dia Todo dia Hoje vivi um Num pagamento De umas contas aí Mas Deus Opera milagre É Ele Que nos proporciona Vem Segurança Vem 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 Em momentos de Tristeza De angústia Vem Mas em tudo Posso naquele Que me fortalece Então Por que eu estou falando Tudo isso? Porque eu quero Passar esse Entusiasmo Passar essa Força de fé De esperança Para você Que está em casa Para que você Saiba que você Pode todas as coisas Para que nós Todos saibamos Que em Cristo Nós somos vencedores Agora Se ficar reclamando Se ficar falando Mal da vida Dos outros Se ficar querendo Ganhar no olho Grande Na inveja Se ficar querendo Ganhar na Como é que chama? Perversidade, né? Vai colher Perturbação Meu filho Eu vou falar Para alguns agora Não se tocou Que tua vida é perturbada Porque você só quer Aplezar os outros Vai continuar sendo perturbada Se não converter O teu caminho Ué Ai, está me dando Lição de moral? Estou Eu vivo uma vida De sei lá Quantos anos de trabalho Só no patatição Esse ano agora Em dezembro Faz 38 anos De trabalho E não me arrependo Nem um dia Ai, você fala Porque você é um homem rico Quer pensar assim? Quebrei três vezes Não tinha dinheiro Para condução E agora? Deus É que muda Toda e qualquer Constância Se você não mudar A tua mente Você não vai chegar Em lugar nenhum Vamos atender Mais alguém na linha? É... Tem alguém Alô? 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 Com quem falo? Alô? Irmão Reinaldi Tá bem, querida Ô, Cleonice Ô, Cleonice Por favor Por favor Eu ainda agora Parando com o irmão Reinaldi É, sou eu mesmo Olha Mas eu vou te pedir Uma gentileza Se você puder Abaixar o Abaixar o volume Do teu televisor E fala comigo Pelo telefone Porque demora um pouquinho Para minha voz Chegar aí na sua televisão Tá? Então vamos falar Pelo telefone Senão vai demorar um pouquinho Isso Cleonice Você fala de onde? Irmão Reinaldi Oi, querida Eu sou daqui de São Paulo São Paulo Tudo bem? Tudo bem Eu sou Jardim Ángela Santo Amaro Ah, que maravilha Santo Amaro Nós já falamos outras vezes, não? Não Ainda não falamos, não Eu já tenho tentado Várias vezes E ontem Pela misericórdia de Deus Eu consegui Glória a Deus Tô feliz de falar com você, viu? Obrigada, irmão Reinaldi Eu melhor ainda mais E eu tô falando muita bobeira hoje, não? Não, não Falava maravilhosa Não é verdade? Tem muitas mães Se a gente quiser levar as coisas Na perversidade Vai colher o quê? Não vai colher perturbação? Não é o que a Bíblia diz? Vai colher perturbação Né? Os olhos de Deus Estão sobre os justos E os ouvidos de Deus Atendem o clamor do justo Né? Mas me conta da tua vida Da tua família Quero te conhecer melhor Amém Você é casada? Não, irmão Reinaldi Eu sou divorciada Divorciada Eu tenho Sou mãe de cinco filhos Todos casados Minha filha Dulcélia Que tá aqui comigo Que beleza Eu Que beleza Como se chama a filha que tá aí? Dulcélia Dulcélia Eu passei por uma cirurgia Semana passada Foi muito difícil Mas pra honra e a graça de Deus Aqui eu estou Pra agradecer a benção Amém Você tá bem? Estou bem É cirurgia do intestino Tô aqui caminhando Engateando devagarzinho E aí disseram um monte de bobeira pra você Você foi Alguém dos seus filhos Foi olhar na internet E viu que isso é perigoso Que isso, que aquilo E aí Ah, sim, com certeza Foi um tumor canceroso, né? Aham Mas Deus fez um milagre E alguém disse Que você pode morrer rápido? Não Não Ninguém falou pra mim Que eu posso morrer rápido, não Mas Porque o meu pai disseram Disseram pro meu pai Que ele tinha de dois a seis meses de vida Só que faz trinta anos Ele tá vivo e mora na minha casa Pra glória do Senhor Jesus Amém Tá vendo? Então se disserem Não aceite palavras de destruição Não aceite palavras que te ponham pra baixo Aceite só palavras de fé e de esperança Né? Depois Pode falar, Cleonice Então Depois da cirurgia O prazo de eu sair do hospital Era de três a quatro dias Aí parou tudo o intestino Não soltava a rota Nem pum Parou, parou, parou tudo O médico já tinha falado Que com oito dias Ia abrir novamente a cirurgia E pra honrar a glória do nome do Senhor Não foi necessário Aleluia Aleluia Que benção Não foi necessário E não vai ser necessário nada mais Porque Jesus tem toda a providência Depois de morrer náutico Depois dos três dias Eu tava tomando remédio Porque eu sou muito alérgica A vários tipos de remédio Aí me deu uma alergia muito forte Quase eu ia pra UTI E minha filha tinha ido almoçar Quando chegou Ele tava tudo em cima de mim E já ia me levar pra UTI Pra preparar na UTI Mas Deus não deixou E aí Até o remédio Que tava dando alergia Passou alergia Você tá bem? Tô bem Me cheiro de aparelho Pra tudo que tem lugar Hoje a medicina Tá bastante avançada, né? Graças a Deus, pastor Reinaldo Graças a Deus Eu tenho ainda mais Que agradecer a Deus Porque meus filhos Pagam esse convênio pra mim É um convênio maravilhoso Parece que eu tava no hotel Sete estrelas Que benção Bons filhos, né? Graças a Deus, né? Bons filhos Todos casados Você tem netos, não? Tenho netos Neto, bisneto, bisneta Ê, beleza Então a casa é uma festa É uma festa Eu tenho uma bisnetinha Eu tenho uma bisneta De 5 anos Bisneto de 10 Tenho mais duas bisnetas De 5 anos Que alegria Que alegria Que Deus te abençoe As bisnetinhas Curtam o patati, patatá? Eu não sei Eu vou perguntar Pra minha filha Porque eles não moram Que perto de mim E eu tenho uma netinha De 6 meses E uma de 3 a mim E na semana Que eu fui internada Minha netinha ficou doente Cobrando de resfriado Ficou na UTI Tudo isso aconteceu Entendi Mas Deus é fiel Maravilhoso E você superou tudo isso Tá viva Fim e forte E ainda vai curtir Muitos netos Bisneto Vai ligar mais vezes Pra nós conversar aqui Em nome de Jesus Amém? Tirei aqui uma palavra Pra você, tá? Tá bom, irmão Renato E olha que palavra É uma alegria muito grande Eu falar com o irmão Amém Alegria é minha, minha irmã Alegria é minha E olha que palavra Fantástica Que eu tirei pra você Você viu que eu tirei aqui Eu tiro Aqui pra todo mundo No meio desses milhares De papéis De promessas Do Senhor Jesus Saiu aqui pra você O Senhor É quem te guarda O Senhor É a tua sombra A tua direita Olha que coisa linda Tá aqui, ó Acabei de tirar aqui Pra você a palavra O Senhor Amém? Tá onde? O Senhor É a tua sombra A tua direita Salmos 121 5 E esse salmo Passou Eu li ele Antes de eu sair Posso ficar várias vezes Oh, aleluia Sério? Você leu esse salmo? Você leu esse salmo? Glória a Deus Glória a Deus Que Deus te abençoe, tá? Porque o Senhor É que te guarda O Senhor É a tua sombra A tua direita Que Ele continue Te guardando Cuidando de você Porque é Ele Que tem feito isso Tá bom? Amém, irmão Um beijo No teu coração Amém, Jesus Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém Você viu o que que acontece Nesse programa É assim Minha querida Amém, irmão Rinaldi Oi, querida Depois que eu comecei A assistir esse programa Todo dia Às seis horas Eu tô aqui na minha casa A assistir esse programa E acompanho a tarde também Ah, que alegria Muito obrigado Pela tua audiência De que bairro você fala? Obrigado Amém De que bairro você fala? Meu bairro? É É aqui Bairro Santa Lúcia Jardim Ángela Ah, ainda Ah, você tinha falado Em Santo Amaro Tá certo Um beijo No teu coração, tá? Muito obrigado Amém Que Deus abençoe a família Amém Eu vou tentando sempre ligar De vez em quando Já passei a contato Com a minha filha Por favor Vai ser um grande prazer Continua ligando E divulgando Pra turma aí E pros mais jovens Que estão acostumados Com a internet É Arroba Rinaldi Faria Me segue lá Que a gente também Exibe o programa aqui Pelo Instagram Tá bom? Um beijo pra você Que Deus te abençoe Ricamente Cleonice Obrigado Querida Bom Vamos adorar? Vamos adorar mais um pouquinho Você viu como Deus fala Deus fala através do louvor Através da palavra Que maravilha, né? Deus abençoe Vai Deixa Deus te usar Que o Senhor esteja Sobre o teu barco Neste dia Mestre O vento balançou Meu barco Mestre Estou à beira De um naufrágio Mestre Será que não vê Será que eu vou perecer Sinto Na pele frio desse vento Chego A crer que não estás vivendo Lembro Lembro Que estás logo ali Na rua do meu barco A dormir Eu sei que não estou só E já posso crer Que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo Eu posso clamar Eu acredito Eu não vou naufragar Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Se eu posso clamar Neste Vem me ajudar Quem é esse que até o vento mar Me obedecei Quem é esse que ordena E milagres E milagres acontecem Diga o nome dele aí Jesus Esse nome toda língua confessará Jesus Céus e terra se prontam Pra te adorar Jesus Jesus Um presente que Deus enviou pra nós Jesus Até o vento se cala Pra ouvir tua voz Eu posso clamar Eu acredito Eu acredito Eu não vou naufragar Não vou Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim Eu posso clamar Mestre Vem me ajudar Obrigado, Rinaldo Obrigado Deus é lindo Perdão, perdão Estava fechado Eu disse que ele estava escondendo ouro Porque eu falei Estava escondendo ouro É porque você louvou bonito o tempo todo Mas agora se arrasou Bom Eu estava ali do lado E falei Está pra terminar o programa Não vai dar pra Mais uma ligação Marfinha me dá a palavra Aí eu abri Deixa eu ver O que eu vou falar pras pessoas Abri Fora da fitinha A fitinha está aqui Eu abri E aí caiu em Jeremias capítulo 1 E eu entendi O que é pra falar pras pessoas É aquilo Pelo qual Deus me mandou fazer esse programa Eu não montei esse formato Eu não pensei em vir pra televisão Fazer esse formato Eu fazia um programa de auditório Que passa aqui na nossa rede Às 10 horas da noite Chamada Nossa Noite Antes eu fazia o programa do Rinaldi na Gazeta Antes ainda fazia o Rinaldi Médico Show na Rede Vida Mas eu não Eu não pensei em fazer um formato desse Conversar com as pessoas em casa Mas depois de estar um ano e pouco com a TV no ar Um ano e três meses Só reprisando programas Preocupado em pagar a conta Eu fui orar E quando eu acordei Deus me deu essa palavra Jeremias capítulo 1 versículo 4 Que eu vou dividir com você Por que que eu vou dividir com você? Você vai ouvir essa palavra pensando Será que eu estou fazendo o propósito Para o qual Deus me chamou? Eu vou encerrar o programa assim Está aqui O Senhor Deus me disse Antes do seu nascimento Quando você ainda estava na barriga da sua mãe Eu o escolhi E o separei Para que você fosse um profeta para as nações Então eu disse O Senhor Ó Senhor meu Deus Eu não sei como falar Pois sou muito jovem Na minha oração Dizia assim Ó mas como que eu vou fazer o programa Eu não tenho ainda A estrutura para fazer Eu estou sem É Puxa fechou aqui Eu estou sem Equipamento Enfim Então é como se você estivesse dizendo Mas Senhor eu sou jovem Eu não estou preparado Mas o Senhor respondeu Não diga que é muito jovem Mas vai e fale Com as pessoas A quem eu enviar E diga tudo o que eu mandar Não tenha medo de ninguém Pois eu estarei com você Para protegê-lo Sou eu O Senhor Quem está falando Aí o Senhor Estendeu a mão Tocou os meus lábios E disse Veja Sou eu que estou lhe dando A mensagem que você deve anunciar Hoje Estou lhe dando Poder sobre as nações E reinos Poder para arrancar E derrubar Para destruir E arrasar Para construir E plantar Quem te dá Poder Quem te dá Autoridade Quem te dá A direção Quem põe as pessoas Na sua frente Coloca as palavras Na sua boca É Deus Então apenas vá E faça Aquilo que Deus Te chamou para fazer Eu termino o programa Dessa maneira Convidando a todos vocês Para estarmos juntos Amanhã Em mais um Entre nós Que Deus abençoe a todos Um grande beijo E até o próximo programa Se Deus quiser E assim permitir Muito obrigado Anderson Muito obrigado Daniel Bispo Que Deus abençoe Brasil Obrigado E aí E aí E aí Obrigado.